Música Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês um Egg Wars aqui no canal Minigame Muito Fera, né? E dessa vez eu tô aqui com o Siri Belão Fala pessoal, beleza? Aqui quem falou o Siri Belão Tô aqui no vídeo da Bibi pra trazer um joguinho aqui pra vocês muito louco, muito legal E vamos ganhar esse trem aqui em Bibi Sim galera, vamos lá então Eu vou deixar o canal do Siri na descrição, então se inscrevam lá Que é um canal muito fera, vamos lá A gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, entramos aqui em uma partida Tomara que a gente vence essa partida aqui, não é mesmo? Isso aí, temos que ganhar igual a outra, que a gente fez praticamente nada e ganhamos Sim, sim galera, vamos lá Ok Três segundos, dois segundos, um segundo o GG Começou, vambora Pega o girador, não! Pegaram, que raiva, velho Já peguei o gold, já peguei o gold Tem muita raiva com os caras que pegam o girador assim de primeira Já pegaram já? Já Ok, vamos lá Tá quebrado o girador de... Nossa, o girador de iron tá quebrado Mano, eu vou fazer de tudo aqui pra poder pegar o girador de iron Vai, por favor, saia daqui, eu preciso pegar, eu preciso pegar Eu vou pro meio, eu vou pro meio, juro, não vou usar pra outras coisas Só quero ir pro meio Só quero ir pro meio Vamos Vem, vem Vem irons Vem irons Tá todo mundo aqui querendo pegar um pouquinho do iron Vem irons Vem Só mais um A mãe tá pegando tudo, velho Ah, já o parvo levou dois, boa Foi ela que opou mesmo, GG GG, então Ah, ela é boa, então Tipo, as pessoas só pensam assim no próprio... No próprio bumbum Ah, é, ouço Vamos lá Agora dá licença, por favor Quero o iron Vamos lá Please, favore Não tem outro girador, não? Só lá em cima Eu acho que precisa de dez aros Vou lá que você até ele agora Eu tenho, eu tenho, eu tenho Vai lá, então Vai lá Tô indo Aqui tem ouro Eu vou... Aí, boa Aqui será só o nosso, então, no caso Sim Só tá aqui em cima mesmo Você tem quantos aros aí? Eu vou fazer agora... Já foram pro meio, velho Já? Aham Vou dar um upgrade nesse girador aqui Pra ir mais rápido Boa Boa Vamos lá Preciso de mais quatro golds Pra mim Opa, ele pro nível três Pra ir mais rápido ainda Beleza Já vou fazer minha armadura aqui Essa daqui tá bem GG, pelo jeito, hein Aham Então vambora Nossa senhora, quanto iron, velho GG GG, GG Caraca Tô com nível três já no iron Tinha que fazer minhas coisas já Agora eu vou pegar isso aqui Fazer comida Já tá com... Já tá full Tá com esparo já Armadura tudo certinho? Aham GG Agora eu já vou pro meio Vamos lá Pode ir que eu vou Vim arrumar aqui certinho já A gente se encontra lá no meio, então Meio Espere por mim Boa Vamos lá Peguei um pack já de irons Irons Pronto Pronto, pronto Vou pro meio Vou pro meio GG, nosso... Nosso amigo aqui já morreu, cara Já morreu, então eu vou pro meio Na velocidade da luz aqui Ele aqui é do nosso Nelite de laranja Boa Eu sempre esqueço qual que é o meu time, velho Sempre Pera, eu tenho que pegar mais gold pra fazer um espada diário Acho que valeria mais a pena Vou matar esse filho da mãe agora Vem 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 Só vem Ah, filho da mãe Droga Não, ele fugiu Não, ele fugiu Vem Você não quer vir? Então vem Então vem Vai Então vem Filho da mãe Fode, boa Aê, aê Caiu, boa Perdeu tudo Perdeu tudo, moleque Perdeu tudo, moleque Já foi, já foi Deixa eu pegar esse Dima Não, filho da mãe Nossa, como eu odeio quando as pessoas roubam o meu Dima Odeio muito Nossa, a galera toda tá vindo pro meio, cara Cuidado, gente Volta pra nossa ilha Volta pra nossa ilha Eu vou ficar mais recuado Vou ficar mais recuado Deixar os caras virem Ficar mais recuado Boa Deixa eu voltar com tudo aqui Já ativaram o nosso bagulho de Dima na nossa ilha? Já, 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 já Boa, boa, boa GG E o de Iron? Tá, será que tá? O de Iron lá em cima já tá consertado já Consertei já Pronto, eu já Já dei O de Gold eu já dei o Pig Raid Agora, cadê o nosso de Dima? O nosso de Dima é aqui, né? Isso Boa, já tá no level 2 nosso Dima Precisamos de mais 25 Mais 25 diamonds Pra, pra upar Vamos lá Fazer uma proteção bem boladona aqui Sim, sim Pro nosso, pro Eu preciso de mais ouro Só pra fazer minha espalha de, de Eu tô com 9 ouro, esquece Hã? 9 Não, eu já consegui aqui Enquanto eu falava eu tava pegando, tá ligado? Ah, eu preciso de 16 Agora eu preciso Achei que era só 10 Mas é 16 Então aqui, quero você Vou dropar aqui atrás de você, ó Boa Ó, dropei Não, dropei Peraí, vou dro... Tudo bem, tá? Dropei, dropei Tá atrás de você Calma, peraí Eita, poxa Achei enrolada, hein? Agora foi Boa, GG Peguei minha espadinha Vou pro meio Bora então? Bora então Vamos lá, deixa eu pegar esses ouros aqui Aliás, eu vou deixar esses ouros aqui pra casa As pessoas precisem Não, o Dima eu vou ficar pra mim Você tem quantos Dimas aí? 7 7? Eu acho que eu vou precisar de seus Dimas 7? Deixa eu ver, pera Pega aí, já joguei pra você Preciso de 2 Boa, pega aí GG Porra, GG Vou fazer um espadinho de Dima pra mim Ah, vou ter que esperar Eu vou esperar porque eu acho que eu vou fazer upgrade nosso Dima de novo Sobrou 5 aqui, ó 5 Dimas Tá, tá, tá Deixa eu pegar aqui Eu vou poder Level 2 já Nosso bagulho de Dima Eu tenho que ir pro Nima Na verdade ele não é nosso Mas ok Vamos lá É que é o do, tipo, do lado da nossa ida Então é nosso Determinei Tudo nosso, tudo nosso agora Ih, cara Você tá com medinho? Você tá com medinho de perder? Então perde aí Vai, parceiro É Já matou? Ah, moleque Não tem, né, moleque? Tava aqui Ele tava parado no gerador do meio Ahn Pegando as coisas de boa Só foi Só vai Só Só morre, né, amigo? Vamos lá Matar esse amigo também Tchau Valeu, falou pra você Pronto Nossa, eu tô fazendo a kill aqui, véi Tô fazendo as kill do bagulho Caraca, o cara conseguiu fazer Meu Deus O cara me tomou sério Bora, bora, agora eu tô indo pro meio Agora eu tô indo pro meio Caraca, eu já tô conseguindo muito Você morreu? Não Eu tô fazendo a limpa Chega a gente Eu dominei o meio Faz um tempão que eu tô aqui E não chega ninguém pra matar Quer dizer, chega pra matar Você é a rainha do meio, então Você é a rainha do meio, então Só virei a rainha do meio Isso aí Vamos lá Seu time, só não me mata Eu vou te matar, então Mata não, mata não Aí os caras Os caras tão tretando lá na outra ilha Bora pra lá? Você quer ficar aqui no meio? Não, não, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui de boa Aqui tá o cara vindo É minha kill, minha kill Bota a cara aí, bota a cara aí, parceiro Vem Cuidado pra não cair, mano Porque você tá com espada de dima Mas vai que você cai Sim, sim, sim Ó os caras tão tudo quebrando ali Só de medo Isso aí É bom ficar com medo mesmo É bom ficar com medo A gente já tá do time amarelo O cara aqui em cima não tem nada de gerador Eu achei que tinha um gerador muito louco assim Mas não tem nenhum gerador aqui em cima Eu sou mais um atacar aquela ilha Eu preciso de quatro Ai meu Deus É do nosso time É do nosso time Boa Tá com jump Bora pra aquela ilha ali Eu vou pra lá Deixa eu pegar esses jimas aqui Eu vou fazer Eu vou ocupar o nosso gerador Beleza Pra ficar já GG O nosso gerador de iron De dima no caso Vamos lá Eu vou atacar Vou atacar Vou atacar Eu vou upar o nosso gerador Velho Vai ser GG Ok Ok Deixa eu upar aqui Deixa eu upar aqui Pronto Pera, eu tô indo pro lado errado Olha o GG Opa aí GG Caraca, já tá no gerador 3 Tá totalmente upgradeado Nosso bagulho De dima? Aham GG Cara, muito GG Galera foi bem pra caramba No nosso time Ah, eu vou começar a fazer Minhas coisas então O treco de dima Espada de dima Deixa eu ver como que faz Cadê o ovo, velho? Nossa, diamante Eu vou fazer aqui a minha Eu vou fazer Mano, eu preciso Esconde lá que eu te achei, parceiro Já vai, já vai Mano, eu vou pegar Duas obsidianas aqui Pra proteger o ovo Será que já quebraram o ovo deles? Já, né? Então vambora Vou prontar ali Nosso ovo Nosso ovo tá lá ainda A gente tá rindo Eu acho que a gente tá rindo É o único que tá com o ovo Não, não Tem gente ainda Tem gente ainda Aham Cara, aqui não é nosso time não Maldito Aqui, boa Morre, parceiro Já vai Foi eliminado Caracete, feitoral Nossa, tofu iron E coisa de dima GG Ah, os caras tão quebrando Ai, malditos GG Tá, mano Eu vou fazer mais bloco E mais comida Porque essas comidas aqui Já tão meio ruinzinhas Vamos lá Passou da validade já, então Já, passou da validade É porque Tem que ficar comendo muito, cara É horrível Vem, maldito Vem, maldito Cabo surdo Vem Vem, seu maldito Morreu Já eliminei mais um Vamos lá Eliminei mais um O cara tá bugado Gente, pegar esses aros aqui Agora é tranquilo Precisamos do quê? De Nada Ah, filha da mãe Morre, morre, morre Boa, boa Caraca, a gente tá bem pra caramba Ah, velho Eles vão me matar Na mão Não vou morrer pela mão Pra esses caras não, né Vocês estão de Brinca e deixa Com a minha cara Não, não, não Nossa, velho Caraca, a gente tá com muito Eu preciso da ajuda Preciso da sua ajuda, Bibi Por favor, sério Tô indo pra aí Deixa eu só pegar uma picareta aqui Caraca, que raiva Corre, siribelão Que vergonha O cara Vai, só mais dois Só mais dois Corre, siribelão Não, velho Não Boa, peguei Peguei e vazou Velho Você morreu? Morri Os caras na mão Me tacaram É dez Ai, meu Deus Eu sou muito burra Ah, não Mas é a próxima Eu tenho de três Defensa, né Nossa, GG Nosso ovo foi quebrado? Não, né Não, não, não Eu preciso de espada Ai, não Caramba Beleza, fiz Vou fazer muita carne Ok Tô precisando de iron Tô precisando de iron Acho que lá em cima tem bastante Acho que ninguém veio Nossa, velho Tô GG, velho Eu tô GG Então vai pra cima, então Pode ir Tá, vou pra cima Sabe essa ilha de frente pra gente ali? Aquela, eu acho que é a rosa Deixa eu só fazer uma coisa aqui Proteger mais o nosso ovo Sabe pra gente quebrar aquele rosa Não tem o ovo do time rosa? Aham A gente tem que saber o quê? Um tem que matar enquanto o outro quebra Porque senão não dá Tá, eu vou atacar Vou atacar, vou atacar Vamos lá Caraca, eu tô muito GG, velho Eu tô muito GG Tô com coisa Ah, é... Você tem maçã dourada? Tenho Vai ser ótimo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui ao lado do... Bora, bora, bora Tô com você aqui, tô com você Bora pra lá, bora pra lá Eu fiz maçã dourada Toma aqui, toma uma aqui Quer uma... Quer isso aqui? Pera aí, quer isso aqui? Pode ser, pode ser, pode ser Valeu, valeu, valeu Deixa eu só fazer mais maçã dourada Que vai ajudar pra caramba Vou fazer comida pra mim Que eu tô precisando Fiz bastante maçã dourada GG Ah, mano Vamos fazer maçã dourada aqui Maçã dourada é o fluxo Vamos lá Vamos atacar com tudo os caras Tem que atacar sem dó agora Sem dó nem piedade Vamos lá Os caras tão matando a gente com a mão Não tô entendendo isso Não tô te entendendo Vamos lá 11 maçãs Mano, eu tô GG Vamos embora Vamos lá Sem medo Eu tô com uma picareta de Dima Eficiência 3, velho Nossa Aí sim Eu tô com eficiência 1 Olha, aqui tem Dima Vamos pegar já Ali tem mais Tem mais ali Vamos fazer a limpa E a gente já vai pra outra ilha Que no caso é aquela rosa ali Que a gente tem que eliminar de uma vez Tá todo mundo ainda com coisa Só o amarelo que perdeu Sim Então Vamos pra cá, então Vem pra cá, vem cá Vem pra cá Pra onde? Quero você Aqui, ó Vamos pra azul? A azul já foi eliminada? Foi, foi, foi O vermelho também Verde Cadê? A verde é pra cá Verde é pra cá Ah, tá Dá pra fazer Você tem bloco? Tem um pouco Não sei se vai dar certo Volta lá, vai voltando Pra nossa ilha pegar bloco Vou pegar bloco Tô com um pack de ar aqui Não sei pra que eu não peguei ainda Bloco Ok, vamos Eu queria pegar aquela poção de jump Não tem? Tem, tem Porque ela é bem op Pra que que vai pegar a poção de jump? Pra pisar Pular Os caras vêm, você pula e Comba eles Boa Tá, beleza Pega bloco Eu só tô esperando seu bloco agora Tô com muito bloco agora Três packs Boa, GG Cadê você? Você tá no, tá no Fazendo Tô aqui te esperando Beleza Tô pegando o Gima aqui Tá, nossa Tão muito GG Tão muito GG Beleza Chegando aqui Você vai da ponte lá? Eu faço, eu faço Só você me dá cover Beleza, tranquilo Cara, se você morrer Já vai dar pra fazer um pack Um set pra você E é de boa Beleza Boa, chegando Os caras tão tudo Full iron, moleque Sério? Uhum Deixa eu comer maçã dourada então Com a maçã dourada E vambora Vambora, sem medo Vambora, sem medo É, galera Vocês viram que o vídeo Terminou assim do nada E tudo mais Mas essa partida Teve meia hora, cara Meia hora E eu decidi Não deixar essa meia hora Porque seria um vídeo Muito longo, né? Então já deixa o like Fiquem tranquilos Que vai sair hoje mesmo A continuação dessa partida Hoje mesmo Fica aí Vai tomar um lanche Jogar uma bola Daqui a pouco você volta Já tá o vídeo aí Então é isso aí Dê seu like favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijo pra vocês E falow